Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje, galera, eu vou contar pra vocês uma lista de top 10 jogos de mundo aberto que você precisa jogar. Então bora pro vídeo. Em décimo lugar, vamos começar com um jogo não tão antigo assim. Vamos falar de Watch Dogs. Lançado em 2014, o jogo trouxe para o mundo dos games uma ideia inovadora. Baseando-se no mundo dos hackers. A proposta desse jogo de mundo aberto e tecnológico é justamente usar coisas do cotidiano como armas em suas missões. Com um simples toque no seu celular, você pode sair pela cidade explodindo encanamentos, hackeando semáforos e roubando dinheiro de contas de pessoas anônimas. É claro que devemos lembrar que tudo isso é para o bem, não é mesmo? A franquia teve continuação com Watch Dogs 2 que foi bem aprimorado em relação ao primeiro e tem um toque de humor sensacional. Em nono lugar temos Assassin's Creed. Quem nunca ouviu falar da série de jogos conhecida por brutalidades e matança à vontade em nome da ciência e da diversão que atravessa os limites do tempo e espaço, não importa em qual jogo da saga você jogue, grande parte dos personagens agradam você. Ao ponto de se envolver emocionalmente com a história do jogo. O game começou a fazer sucesso por meados de 2012 e 2013, mas o seu primeiro jogo veio em 2011. Famoso por ser um jogo de mundo aberto, onde você é livre para fazer suas missões ou sair matando sem motivo algum. Busque suas facas, espadas e adagas e entre na história da humanidade matando as pessoas que mereciam nunca ter nascido. Como todo jogo da Rockstar, se ninguém apanhar de graça, não tem a mínima graça. Em oitavo lugar temos Bully. O jogo conta a história de um garoto nada agradável, expulso de sua antiga escola e repreendido pelos pais cansados de tentar consertá-lo. O garoto é mandado para um internato, onde vai passar por correções de comportamento e vai estudar até ser maior de idade. Para quem não sabe, internato é um colégio onde os jovens estudam e moram nas dependências da escola. Nesse tipo de lugar, a função dos professores não é apenas ensinar os alunos, mas sim educá-los. Mesmo a base de pancadas se for necessário, é claro que você no corpo de um moleque encapetado não vai ficar na sua sala de aula aprendendo a resolver equações, não é mesmo? O garoto honra o nome do jogo e sai pela escola praticando as maiores peripécias possíveis. Sua missão é, enquanto os inspetores não te pegarem, causar a maior quantidade de problemas imagináveis para uma criança dessa idade. Corra e pegue seu estilingue e vá fazer qualquer coisa dentro desse jogo maluco. Em sétimo lugar temos mais um jogo da Rockstar. No corpo de um cowboy, você vive nos tempos dos vaqueiros americanos do velho oeste, onde pode escolher entre ser bonzinho ou ficar rico roubando os mais diversos lugares que pode imaginar. Cavalgue por esse jogo de mundo aberto matando ladrões ou xerifes, salvando mocinhas indefesas das linhas do trem ou matando coyotes, ou melhor ainda, se tiver a expansão do jogo. Viva o velho oeste no melhor estilo apocalipse e sobreviva a zumbis infinitos que vagam por aí. Agora a escolha é sua, ou você toma uma atitude ou fica no fogo cruzado entre cowboys e zumbis. Em sexto lugar temos Minecraft. Quem nunca ouviu falar desse jogo que atire o primeiro bloco? O jogo não tem bem uma história, você apenas sabe que está perdido em um lugar qualquer e que seu nome é Steve. Para sobreviver aos demônios à noite, você precisa construir um abrigo e para isso precisa coletar materiais necessários. De uma casinha de madeira a grandes castelos e vilarejos com guardas feitos de diamantes, você é uma pessoa que precisa coletar recursos e construir edifícios por toda a parte. Agora pegue sua espada, sua picareta e machado e saia por aí fazendo deste mundo estranho o seu próprio mundo, onde pode fazer o que desejar conforme sua imaginação. Em quinto lugar temos um jogo super bem conhecido nas rodas de conversa entre amigos, quando se trata de um mundo medieval e absurdamente gigantesco, onde a sua missão é... qual que é a missão mesmo? Bom, o jogo te libera para fazer o que você quiser e como quiser. É claro que tem uma linha principal na história, no qual o grande Dovakin procura por respostas e para tê-las, ele pode tanto enfrentar o mundo quanto colocar ele ao seu favor. Suas decisões alteram muito a história, então tome cuidado antes de sair matando alguém, pois essa pessoa não vai mais aparecer no game. E por favor, por favor não mate em hipótese alguma uma maldita de uma galinha, se fizer isso vai passar pelo inferno, na qual não deseja descobrir. Agora roube um cavalo, escale a montanha de 90 graus com ele e enfrente os dragões por todo o reino de Skyrim. The Witcher 3 ganhou nosso quarto lugar, esse jogo maravilhoso que já tem uma série de 3 jogos, uma cacetada de livros e que vai ainda por cima se tornar série de TV. Te leva a um mundo onde a magia é mais do que normal, você assume um bruxo chamado Geralt e todos os problemas deste mundo cabe a você resolver, desde investigar um sequestro, matar demônios e exorcizar pessoas, até tirar um gatinho de um tronco alto de uma árvore. Sua missão agora é salvar uma pequena bruxinha que ainda está aprendendo os dotes da profissão, e no meio do caminho, cabe a você tomar as decisões que te ajudarão na batalha final. Boa sorte, você vai precisar. Em terceiro lugar temos Dying Light, jogo esse que adora te dar um princípio de infarto. A todo momento você está sob constante pressão, você é um espião infiltrado em uma cidade dominada pelo capeta e tomada pelos zumbis, e cabe a você investigar a origem do vírus e repassar a seus superiores. No meio do caminho, seu coração é dominado por compaixão às pessoas que estão sofrendo ali, e no final, bom, não vou te contar o final, mas jogue este jogo, o mapa é maravilhosamente grande e suas decisões influenciam na história também. Aproveite e mate a maior quantidade de zumbis que puder, você não tem ideia de como isso é divertido. Far Cry 3 toma nosso segundo lugar. Esse jogo envolvente que ganhou os corações de todos os gamers do mundo, é capaz de introduzir você emocionalmente com a causa dos moradores dessa ilha abandonada por Deus. O jogo conta a história de um rapaz que saiu de férias por aí com seus amigos, e decidiu parar em uma ilha paradisíaca para praticar esportes radicais. É claro que deu ruim pra eles. Um bando de piratas que vive sobre a ditadura local, aprisiona todos eles em uma base no meio da floresta. Mas você consegue escapar de lá, agora cabe a você sobreviver na floresta com a ajuda dos rebeldes locais, e resgatar todos os seus amigos. Das mãos de um pirata maluco chamado Vaz, que na minha opinião é de longe um dos melhores vilões dos jogos atuais. E no nosso primeiro lugar não podia faltar esse maravilhoso jogo que prega o caos. Não importa que local seja, desde 1997 GTA traz como proposta de fazer vivenciar o mundo do crime sem ter medo de se ferrar no final. É claro que as histórias das gangues, máfias e cartéis vão te fazer entender o que leva esses foras da lei a amar tanto dinheiro que não os pertence. O jogo te permite percorrer cada canto das cidades em que você está, não importa se é Los Santos, Miami ou São Francisco. Você pode escolher causar um desastre roubando e matando nos centros ou no interior, ou apenas completar as missões com seus personagens icônicos. GTA sem dúvida bateu recordes pelo mundo tanto de vendas como de processos, então agora você já sabe. Pegue esse top 10 e escolha alguns desses jogos pra jogar, garanto a você que não vai se arrepender. Pra mais top 10, se inscreva aqui na central pra não perder os próximos vídeos. Aqui quem falou com vocês foi o Ait, até mais.